E antes de irmos para essa lista, também tem um recado que é a respeito dessa lista, que foi divulgada pelo Nicola, mas uma informação importante. Tem alguns jogadores que eu nem acho que seriam interessantes de citar aqui no vídeo, como por exemplo o Diego Tardelli, que está ali no mercado, o Ricardo Oliveira, que são jogadores identificados com a equipe rival, então nem acho interessante ficar falando que seria uma boa para o Cruzeiro. E também o Thiago Neves, que tem um passado muito ruim aqui na Raposa, nem preciso dizer também, além do Diego Cavalieri, que é um jogador, um goleiro que já tem 38 anos de idade. É uma posição que, na minha opinião, o Cruzeiro não está precisando. Não é que todos os jogadores que eu vou falar aqui nessa lista, eu acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, mas quem sabe aí para vocês não seja interessante. Eu acho esses quatro aqui, nenhum torcedor do Cruzeiro iria querer ver na Raposa agora, né? Diego Tardelli, Ricardo Oliveira, Thiago Neves ou Diego Cavalieri, mas por conta também do Cruzeiro já ter boas opções para o gol. Enfim, dado o recado, quero começar esse vídeo, o primeiro jogador desse vídeo, dessa lista aqui, a respeito do Mauro Zarate, ele que tem seus 34 anos de idade e que, assim, jogou no América na reta final da Série A do ano passado, até foi especulado no Cruzeiro porque o agente que representa ele no futebol brasileiro ofereceu o Zarate para o Cruzeiro e também para o Vasco e o Botafogo, o América, que acabou fechando a sua conotação. Pelo América, teve desempenho bem razoável, 16 partidas, um gol marcado e duas assistências. jogou algumas partidas como titular, faz ali uma posição de segundo atacante e também ponta esquerda. É um atleta que, se fosse mais novo, eu acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, tá? Tivesse ali uns 32, mas pensar ele aí com 35 anos de idade no Cruzeiro, só se realmente fosse uma boa opção de mercado e a Raposa estivesse, por exemplo, precisando de um segundo atacante ou um ponta esquerda, que é a função que o argentino faz. Lembrando que ele assinou nesse ano, no início da temporada, com o Juventude, jogou apenas 3 jogos no Campeonato Estadual, um gol marcado e pediu a rescisão, não estava se sentindo bem na equipe do Rio Grande do Sul e saiu de lá. Desde então tem procurado outros times para ele jogar, seja aqui no futebol brasileiro ou voltar para o futebol argentino. Ele que já teve diversas passagens no futebol europeu, jogou, por exemplo, na Fiorentina, no West Ham, na Inglaterra, QPR e também no Watford, foi o último time de expressão que ele jogou. Foi no Boca Juniors em 2021, ainda ele estava jogando por lá. E a última temporada interessante dele foi em 2018, 2019, onde enfrentou o Cruzeiro, inclusive na Libertadores, fez 44 partidas com 14 gols marcados e 9 assistências. E a respeito, assim, do Mauro Zarat, primeiro jogador desse vídeo, você aceitaria no Cruzeiro? Não aceitaria, lembrando que o vencimento dele era próximo de 100 mil a 150 quando ele jogava pelo América.